Música É, eu acho que hoje vai chover viu Eu acho que hoje vai chover Hum Tamo junto caros amigos Canal Clandestino Channel Mais uma vez aí Novela Bramache Diretamente da Terra da Rainha É nice Tizendo as veias São exatamente 6 horas e 56 minutos Aí começou O horário de verão aqui né Música Agora Esclarece mais tarde Ou seja, o sol sai mais tarde né Fica mais claro mais tarde E fica claro até mais tarde Na parte da tarde Tudo tarde né Ou seja, fica escuro até mais tarde E fica claro até mais tarde Horário de verão Temperatura 5 graus aí Tá bem chuboso né Hoje eu tô voltando da Do Peguei uns dias aí né Fui lá pra Lá na Espanha Conheci um pedacinho da Espanha É aquele lugar No Espanha Que eu tinha colocado o pé antes O norte ali né Precisamente o país basco Iusquera Ou Iuskadi Você vê o que eles falam lá Iuskera Ó Iuskadi Acho que é a É o país E Iuskera É a língua Iuskera É o país E Iuskadi É a língua Agora não lembro Foi massa Foi bem legal Achei bem parecido com a Itália Mas muito parecido O jeito das casas As ruas Tudo ali É bem parecido com a Itália Agora eu vou ver se organiza aí Um final de semana Pra ir lá Pra ver a A A corrida aquela dos Dos touros Dizem que é bem legal Não aquela da arena né Porque acho que ali já Sei lá Acho que é muito mal tratamento Mas aquela que ele solta uns touros Nas ruas ali E fica O Aurelio Tava me falando A maioria daqueles Dois Que fica correndo na frente do touro Ali é tudo em inglês né Chapada ainda Aí ele falou Ele disse Ó se você for pegar Enxergar de manhã cedo Pra pegar uns lugares bons Pra sentar Pra você ver Bunda de inglês Voando lá pra cima Ele falou pra mim Que os caras Entortam de cachaça né E vai lá pra frente Lá pra ficar Pra correr na frente dos touros né Só que os caras Tá tudo mamados mesmo Vamos ver se dá Se dá pra ir lá ver O clima lá naquela Naquela parte da Espanha Lá é igual isso aqui né Uma bosta Chuva o tempo todo né Que até a mulher dele falou né O povo fala que na Inglaterra Chove muito É porque eles nunca foram pra lá né Que ela ainda mostrou O A meteorologia lá né As previsões Só chuva tinha né Acho que dali pra 15 dias Pra frente ali Só chuva né Não quer que a gente esteja melhor Só que Fazer o que né Tá mandando até agora Sem chegar Fizemos aí uns 4, 5, 6, 7, 8 atalhos Só pra encher os corrones Caiu tudo lá Vamos pegar aqui em M6 Norte PONCHESTER Acho que teve um acidente aqui na M6 Aqui debaixo E fecharam ela lá Perto da M1 né Perto da M1 Já ali perto de Coventry Ah comprei umas bandeirinhas Da Itália lá Pra colocar ali Olha lá Uma parada de caminhoneiro Lá na Na França Aquela lá Uma que tá lá em cima ali Só que aquela que tá lá em cima ali Ia pegar ela aqui Uma aqui e uma aqui Junto com essa daqui né Só que ela não A ventosa dela ali Não presta O Não prega direto Aí teve esse acidente lá E eu fazendo só que No meio do mato E pra chegar aqui né Agora que eu tô pegando a rodovia de novo Era pra me chegar lá Às 8, 9 horas da manhã Entre 8 e 9 né Vamos falar 8 e meia Já são 11 e 15 E ainda tem um monte de quilômetros Pra fazer ainda né Ainda não cheguei E o trem tá tenso né Ainda falta 43 milhas aí ó Manchester Chuva pra caramba Chuva pra caramba Obviamente acidente Tudo mais Aí atrasa os lados Tudo Fica Foda Não rende Não rende Eu vou falar pra vocês Andando aí né Dando esses rolês meu aí Pela Europa Aí pra baixo A parte Perto das grandes cidades Obviamente Mas se não O resto é bem tranquilo As rodovias né Tipo assim Vazia né Ah essa Inglaterra Véia aqui Não tem jeito não Aqui é trânsito Pra tudo quanto é buraco Que tem Tem carro pra caramba Não tem aquele lugar Que você vai assim Pô não tem ninguém andando Olha só que estrada boa Vazia Só eu e Deus Deus e eu E pronto E não tem mais ninguém Não Aqui qualquer buraco Tá cheio de carro É incrível A gente fez um monte de estrada Ali pela França Ali e tudo mais E não De boa Não tinha ninguém Um caminhão aqui Outra ali Mas viajava bem né Repito Perto das grandes cidades É normal né Aqui não Aqui até no meio dos cabritos Aí tem Tem carro pra caramba né Tia Betinha é fogo Trânsito aqui é pedreira Viu Eu deveria parar pra abastecer Mas eu vou tocar até lá Porque senão Eu não chego lá hoje Não Tem um pouco mais de um quarto Dá pra chegar lá Aí chegando lá Eu procuro um poço Lá por perto né Bem-vindo Bem-vindo Boa hora Bem-vindo Agora tem esse pedação Aqui que tem obra Cinquentinha por hora E é um pouco A parte aqui é boa Porque tem umas partes de obra Que é bem mais estreita Tipo a gente passa esbarrando um no outro Geralmente nessas obras Acontece muito acidente entre caminhões Tipo a galera encosta uma na outra Ou até carro mesmo Mas repito que aqui ainda tem espaço Ainda sobra espaço pra lá Tem uns lugares que tem essas barreiras Assim ó, dos dois lados Então fica bem estreito mesmo Tipo a galera passa ali caladinha Uma na outra 29 milhas Vai dar aí uns 50 gramas mais ou menos Marromeno Chega lá meio dia e seis Descarregar e vamos correr em Liverpool Descarregar lá em Liverpool mais uma vez E de lá vamos descer pra Piterboa De Liverpool até em Piterboa Tem umas três horas e quase quatro horas de viagem Que não vai dar pra chegar Ou talvez eu chegar bem Em cima ali mesmo Mas acho que não vai dar pra chegar lá embaixo Quase certeza Um acidente ali ó Acho que o caminhão bateu na traseira do outro O que que foi? Tem um É, aquele ali bateu na traseira De alguma outra coisa lá Lá do outro lado de lá Ó o bicudão americano lá No guincho É, um bateu na traseira do outro E o povo de cá fica parando pra ver né É foda M62 Liverpool Vamos sair aqui agora Já tá perto já Três milhas só Vem pensar que daqui a pouco Eu tenho que passar a flood lá Né, ó lá Ei, ai, ai E aí galera A gente se carregou lá já em Em Manchester né Já tamo aqui em Liverpool Só que esse Esse porto aqui é diferente Não é aquele lá que Que eu sou acostumado a ir né A hora que ele falou lá Falei assim Ah, mas esse eu não conheço ele não Pelo que parece é o porto mesmo de Liverpool Vamos ver Sinal vermelho Vamos encerrar o vídeo aqui A gente já começa outro Moção só esportem mesmo Então fica muito comprido esse E sair proximamente Na novela pra macho O canal clandestino do Channel Curtiu? Já sabe Deixa aquele like Fortalecer a amizade É nóis Vou pegar o negócio aqui Eu já aprego a câmera ali no Na frente Do jeito que vocês gostam Vamos que vamos É nóis Beijo na bunda Até a próxima E fumo, ó Tô pegando suporte aqui já Vai rolar um vídeo mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.